Nesse último dia 26, nós comemoramos os 47 anos da Embrapa. Em nome do presidente Celso Moretti, eu quero saudar desde o presidente ao mais humilde funcionário e também todos os aposentados da Embrapa que ao longo desses 47 anos, serviram ao nosso país. Parabéns Moretti, parabéns Embrapa, pelos 47 anos, uma instituição modelar de pesquisa e que eu quero também ressaltar. Luiz Fernando Cirne Lima, que foi o seu criador, o seu idealizador. Depois seguiu-se o nosso grande ministro, Alisson Paulinelli, que teve o papel importante de tocar essa empresa para frente. Em nome da classe antiga, da ala antiga da Embrapa, o doutor Eliseu Alves figura queridíssima, importante na Embrapa, que até hoje está entre nós. em nome de todos aqueles aposentados do governo do presidente Médici, que teve uma visão de estadista criando esta entidade. Dos governos militares da época, o presidente Médici transformou, a partir da criação da Embrapa, transformamos um país de importador de alimentos num grande produtor de alimentos mundial. Um país que exporta hoje para mais de 200 países. E nós naquele instante éramos importadores de alimentos. Parabéns a todos aqueles que iniciaram a Embrapa. Parabéns à turma que hoje está fazendo a Embrapa funcionar. E nós, no Senado Federal, só podemos render as nossas homenagens. Eu também, como engenheiro agrônomo que eu sou, como produtor rural, quero deixar também esse abraço em nome de todos os engenheiros agrônomos, de todos os produtores rurais e do nosso Senado brasileiro, a grande família embrapiana.